E a Polícia Civil do Paraná esteve nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira com a missão de cumprir três mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de tráfico de drogas. A ação foi realizada na cidade de Luanda, aqui na região noroeste do estado, próximo aqui à cidade de Paranavaí. Cerca de 15 policiais civis e três servidores da Receita Federal estiveram participando desta operação que faz parte do Verão Maior Paraná. As investigações de alta complexidade tiveram início no dia 23 de novembro do ano passado quando agentes da Receita Federal apreenderam uma tonelada de maconha na cidade de Maringá. De acordo com a polícia, essa droga teria saído da cidade de Luanda. O delegado que comandou toda essa operação, o delegado Leandro, da cidade de Maringá, mandou um vídeo para a nossa equipe contando como foi essa operação na manhã de hoje aqui. Vamos conferir. De hoje, uma operação em conjunto com a Receita Federal, que se chama denominada carga pesada. Essa operação decorre de uma apreensão de maconha ali na cidade de Maringá. Uma droga que estava na transportadora, essa droga encontrava-se escondida dentro de imóveis para banheiro. Imóveis que seriam montados. Havia uma tonelada de maconha lá. A partir dessa apreensão que foi encaminhada para a DENAC, dessa parceria com a Receita Federal, iniciamos as investigações para identificar as pessoas responsáveis pela remessa à droga. A droga tinha destino a São Paulo. A nota fiscal dizia que tinha saído de Luanda. A gente conseguiu identificar diversas pessoas envolvidas pela remessa à droga. Hoje, a gente deflagrou uma operação aqui em Luanda com três alvos, três mandatos de busca, em pessoas suspeitas de serem as responsáveis pela droga prevenida, com o resultado dessas operações de mandato de busca. Nós apreendemos três pessoas, duas pessoas em flagrante, por posse de munição e receptação. Nós achamos um veículo roubado no dia 25 na cidade de Paranavaí, um HB-20 que foi recuperado também. Munições, balança de precisão. Conseguimos mais elementos que vinculam outras pessoas a esse crime de tráfico lá. O Rio de Maringá participaram da operação. A gente está DENARC Maringá, DENARC Londrina, grupo de operações com cães da Polícia Civil, Receita Federal e Delegacia de Luanda. Então, a operação é exitosa, um crime aí esclarecido. E agora as investigações continuam, que há mais suspeitos ainda. Alguns não foram localizados e foram identificados outras pessoas. E aí, na sequência, a gente vai... Provavelmente vão ter outras fases para prender os outros envolvidos. Está aí, essas são as palavras do delegado. E essas operações continuam acontecendo frequentemente aqui na região para, então, coibir o tráfico de drogas, que tem crescido bastante aqui, principalmente nessas regiões, que fazem fronteira, divisas com outros estados. Eu volto com você ao estúdio.